E aí pessoal a colheita de goiaba no saquinho TNT e como acabou no saquinho TNT a gente usou uns saquinhos de papel de pão mas o saquinho de papel de pão é ruim tá vendo ó ele é ele rasga muito fácil quando molha rasga muito fácil quando molha aí a gente tem dois cores de TNT e temos o esse aqui mais pertinho é o branco né ó e o verde no pé de caqui o verde demora mais tempo a madurar isso é uma vantagem né porque acaba atrasando a gente precisa colher tudo de uma vez voltei aqui pessoal para gravar a colheita olha só busquei uma caixinha lá para colocar para ficar bonitinho para vocês ficarem encantados aí tava mostrando para vocês né o saquinho de TNT né que é esse aqui ó que a gente amarra com é esse esses é tá boa sabe pega tá boa desfia é a cerca ela desfia e depois dá uma olhadinha antes de amarrar aqui ó porque senão quebra aí a gente vai ficar assim lá no celular em cima tá vendo ó o saquinho é assim ó o saquinho é um é furado assim ó aberto dois lados aí a gente amarra assim em cima no pau do junto com a fruta tá vendo aí eu queria mostrar para vocês outro jeito momento que a gente amarrou que acabou se saquinha a gente ama o saquinho de pão tá vendo aí o saquinho de pão ele é muito frágil ó quando molha ó ele rasga tá vendo ó aí mas ele tem interessante né ó vamos lá deixa eu dar mais um aqui ó ele rasga ó mas o fruto tá dentro ó tá de boa tá vendo aqui o fruto Só que o passarinho O bicho vai entrar, né? Aí vamos pegar aqui Salvou Acabei de colher Deu certo, né? Vai pra cesta, né? Aí, olha o outro Minha gatinha tá aqui Amiga Se vocês gostam de Vídeos de gatinhos, de passarinhos De bichinhos, tem outro canal aí Vou deixar na descrição Sabores e cores da roça E aí eu conto as histórias dela Do resgate dela E também da Daia Olha aqui a Daia Né, Daia? Hein, Daia? Olha aqui, Daia, pra eles verem você Mostra pra você sua carinha Que linda, gente Olha que linda Muito linda Vocês querem ver? Daia Daia Que linda Que linda Que linda Sim, linda Mamãe Olha, gente Quem vê, pensa que não chegou toda estrupiada A outra lá embaixo Ih, meu Deus Continuando aqui, gente Continuando Então, os saquinhos é assim, ó As goiabas ficam inteiras Com o saquinho Sendo elas de saquinho de Vamos ver esse daqui, ó Saquinho de pão, né? Saquinho de pão Vamos colocar aqui Ó, também deu certo Olha só Tá vendo? Apesar dele ser muito frágil Mas frágil não usa Dá uma vez, né? Esse aqui ainda durou, ó Mas o melhorzinho Dura três vezes Esse aqui Mas quando fica branco assim Aí ele fica mais ralo Esses brancos O bicho enxerga É Olha aí Vamos colocar aí, ó Ó Tá vendo? Tá cheio de mosquito aqui, gente Mas olha que linda Que é isso Aqui tá um saquinho, né? E aqui, pra dizer que não é, né? Ó, o pé tá aqui, ó Aí, ó Vou mostrar ali pra vocês Né, Daia? Aqui tá a champa Com esse capacete Porque não para de lamber Tá com uma lambição danada Ali tá o saquinho, tá vendo, ó Ó E ali, ó Como eu falei pra vocês Que é frágil, ó Tá vendo? Quando mole bate vento Olha lá a goiaba lá Sai fora, tá vendo, ó Então é um pouco mais difícil Não dura tanto Né? Mas tá dando pra colher alguma coisa, né? E é isso Eu tenho aqui, ó Pra cá Tem o outro pé Mais pra cá, né? Que a gente tava colhendo, ó Também tudo com saquinho, né? Aí, ó É isso É, queria mostrar isso pra vocês Ó, por enquanto colhi aquele Mas já tinha colhido mais E guardado na geladeira, né? Eu faço polpa E faço suco E a gente come goiaba E vou fazer doce, claro, né? Dessa vez ter bastante Tem outros pés Que o passarinho possa comer Que a gente não fecha, né? Só esse que é pro consumo Esse de dentro Dá alambrado, né? Então fiquem todos com Deus, tá? Eu queria mostrar isso pra vocês E Se cuide Fique em paz Fique na presença do Senhor Que vocês tenham Uma ótima Noite Se for de noite Uma ótima manhã Se for de manhã Se for de dia Se for de tarde Ótima tarde E assim por diante Que vocês tenham Tudo de melhor dessa vida Que se tiver com medo Com dúvida Passando por algum tipo de problema Olhe pro alto Olhe pra Deus Se ele nos deixou Tamanha doçura Pra nos alimentar E cuidar de nós Como cuida dos passarinhos Muito mais vale nós, né? E ele vai cuidar de você também Um beijo Um abraço E aí E aí E aí